Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar um texto ao redor de uma pessoa, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. E eu vou utilizar essa imagem aqui que vocês estão vendo, se vocês quiserem utilizar a mesma imagem, o link para download dela está aí na descrição do vídeo. Vou entrar aqui no painel de camadas, como vocês podem ver, eu só criei uma camada de texto aqui para criar isso, e vou deletar essa camada. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer, depois de abrir a imagem no Photoshop, é claro, e se você não sabe como abrir uma imagem no Photoshop, é só entrar aqui em arquivo, e aí depois você procura aqui a opção abrir, aí você seleciona ali a imagem que você quer abrir e clica em abrir novamente. Feito isso, você vai entrar aqui no painel de camadas, se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em janela, e depois clicar aqui na opção camadas. Feito isso aqui, a gente vai selecionar o elemento aqui, a pessoa, o modelo aqui da nossa imagem, e para fazer isso eu vou selecionar aqui a ferramenta varinha mágica, letra W no teclado, e aí aqui em cima da barra de opções da ferramenta eu vou clicar na opção selecionar assunto. Cliquei aqui, o Photoshop vai pensar um pouquinho, e automaticamente ele vai selecionar o assunto da minha imagem. Se você estiver utilizando a mesma imagem que eu estou utilizando, vocês vão ver que vai acontecer isso aqui. Ele vai selecionar a pessoa aqui na imagem, e aí a partir disso aqui, eu vou fechar aqui o painel de camadas, para que a gente consiga enxergar melhor aqui o nosso documento. A partir dessa seleção aqui, a gente vai começar a trabalhar, para que a gente consiga escrever ao redor dessa modelo. Então com a seleção ativa, a gente vai entrar aqui na opção selecionar, a gente vai entrar em modificar, e vai escolher a opção expansão. Aqui em expansão eu vou deixar em 80 pixels, mas isso aqui vai depender muito da imagem que você esteja utilizando. No caso da minha imagem, 80 pixels vai ficar bem interessante, então eu clico aqui em ok. E aí o que vocês vão ver aqui, o Photoshop vai expandir essa seleção, ele vai afastar ela da modelo. E depois a gente vai entrar novamente aqui em selecionar, modificar, e vai escolher a opção suavização. Aqui em suavização eu vou deixar em 50 pixels, mas isso também vai depender da imagem que você está utilizando. O que a gente quer fazer aqui, aplicando a suavização, é evitar esses pequenos tropeços aqui dentro da seleção. Então eu vou clicar aqui em ok. E aí o Photoshop vai suavizar essa seleção para a gente. Isso vai melhorar aqui o contorno para o nosso texto. E aí como vocês viram, a seleção ficou bem mais suave. E agora o que a gente vai fazer é clicar com o botão direito do mouse aqui dentro da seleção. E um detalhe importante, eu ainda estou com a ferramenta varinha mágica selecionada. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, e vou escolher a opção criar demarcador de trabalho. A hora que eu clicar aqui, o Photoshop vai abrir essa caixa. Eu vou deixar aqui a tolerância em 2 pixels, e vou clicar em ok. E agora o Photoshop transformou isso aqui em um demarcador para mim. Agora eu vou selecionar a ferramenta de texto horizontal, a letra T aí no teclado, caso você queira ir pelo atalho. E aí com a ferramenta de texto, como vocês podem ver o ícone aqui, quando eu passar ele em cima do demarcador, ele vai se transformar em outra coisa. E é nesse momento que ele se transforma, que a gente vai dar um clique, e aí o Photoshop já vai inserir um Lore em Y aqui para a gente. E se a gente quiser trocar esse texto, é muito fácil, é só a gente digitar ali o texto que a gente quer. Vou digitar aqui, vou selecionar aqui novamente. Vou pressionar Ctrl A para selecionar o texto, e vou digitar aqui Tutoriais Photoshop. Vou pressionar Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar. E aí eu vou preenchendo ali com o texto que eu quero. Aqui eu coloquei Tutoriais Photoshop como exemplo, mas poderia ser qualquer outro tipo de texto aqui. Aí vai da criatividade de vocês, do propósito aí da montagem de vocês. E é um efeito bem legal aí, dá para fazer muita coisa bacana. Se vocês quiserem aumentar ou diminuir a fonte, seleciona tudo, Ctrl A para selecionar tudo. E aí é como se você estivesse trabalhando com o texto normalmente, você pode aumentar por aqui. Ou pode diminuir também o texto, pode deixar menor, aqui eu deixo ele maior. A gente pode experimentar aqui, pode trocar as fontes, pode trocar a cor, enfim. Dá para a gente fazer bastante coisa. E o efeito final fica bem legal, como vocês estão vendo aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha. Comenta aí embaixo, isso ajuda demais o nosso canal aqui dentro do YouTube. E se você achar que esse tutorial aqui foi muito interessante, não esquece de clicar no botãozinho de valeu para ajudar o canal a se manter aqui no ar, trazendo novidades todos os dias. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeos novos, porque aqui no canal tem vídeo novo todos os dias. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho